E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, tô passando no começo desse vídeo aqui pra dar um recadinho pra vocês, muito importante, tá? E um aviso aí de mudanças que vai ter no canal. Qual mudança, Jebala? Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu ativei o selinho ali de membros no canal, tá? No valor de R$7,99 por mês, e virando membro você vai ganhar emojis exclusivos, você tava aparecendo no finalzinho do vídeo lá, tá? E distintivo de fidelidade, tá galera? Então eu vou desativar o membro e vou reativar no valor R$2,99, que quando eu fiz o membro, eu não sabia que dava pra colocar R$2,99, galera. Então eu aprendi, eu tava fuçando aqui agora, e eu aprendi pra colocar R$2,99, então eu vou reativar. Quem quiser continuar, eu vou agradecer demais, quem não quiser, eu também vou entender, tá galera? E eu não vou colocar mais o nome dos membros no final do vídeo. Ah, Jebala, por quê? Porque é o seguinte, esse tempo atrás eu peguei um final de semana e editei três vídeos, galera. E nesses três vídeos que eu editei, a hora que eu fui olhar no dia seguinte, um monte de gente tinha deixado de virar membro. Então eu tive que reeditar o vídeo pra tirar o nome da pessoa e colocar de novo ali o vídeo no ar, tá galera? Então dá um pouquinho de trabalho. Então virando membro do canal, tem distintivo de fidelidade, tá? Íconezinho no seu nome ali, pra mim saber que é membro, tá? E distintivo de fidelidade, assim, cada mês que vai passando, você vai evoluindo, digamos assim. Beleza galera? Então tamo junto aí, fica com o vídeo. Deixa bastante like, vamos comentar qualquer coisa. Comenta assim, Cude Flash, Jebala GG, Jebala Mr. Latinha. Comenta alguma coisa aqui embaixo pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo aí, galera, e fortalecer o Jebalão, tá? Bastante like, comenta e compartilha. Valeu gente, um abraço, fica com o vídeo e até a próxima. Valeu! Opa, alguém entrou aqui. Sai fora da minha comida, rapaz! Sai fora que a marmita é minha, rapaz! Vou roubar minha comida não, vagabundo. Você tá viva ainda, tô ligado? O que que você tem aí de bom pra nós, parceiro? Outra carne aí? Tá. Vou deixar você aí de boa, parceiro, certo? Tem outro cara vindo, Cudeu. Calma aí, rapaz! Olha o amigo dele, olha o amigo dele! Olha o filho da mãe! Isso aí, mata o seu amigo! Vem, filho da mãe, vem! Já era, filho! Jale, estou aí, mestre! Jale, estou aí, mestre, irmão! Alex! Bye, bye! Bye, bye, querido! Jale, estou aí, mestre! Fazer ele morrer sozinho, hein, cá! Vai fora, seu covarde! Queria se matar, covarde! Dá pra nós aí, Adigo também, vagabundo! Abridor! Tá, já foi mais um, galera! Ele matou o próprio amigo dele, mano! Deixa eu comer essa carne que eu tô ruim! Ele matou o próprio amigo dele! Ô, louco, mano! Chegou como, filho da mãe? Aqui não, rapaz! Me respeita! Você tem que me respeitar, maluco! Vocês querem vir estragar meu churrasco? É, não convidei ninguém não, velho! Toma, olha aí! Matei os dois, galera! Toma, filho da mãe! Aqui não, velho! Como é que eu faço banana pra eles? Nem sei, mano! Vou fazer aqui uma banana pra vocês aqui! Pera aí! O negócio é... Não, 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 não! Levanta que vai dar ruim, Jebala! Calma aí, pô! Banana pra vocês, filho! Saudação! Pegar em cima! Aplaudir? Não! Então é diversos! Reivindicar! Tombar! Toma aqui! Não, não é isso não! Vai dar ruim! Levanta, Jebala! Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! Eu não lembro como é que faz, não! Deixa quieto! Matei os dois! Pô, aí sim, filho! Que não! Respeita aí, ô maluco! É! Qual é? Vamos fazer essa carne! Vou meter o pé! Que os caras vão vir aqui ainda! Certeza, galera! Já foi os dois! Pé da mãe! Toma ali! Será que eram amigos? Cara, deveria ser, né? Opa, help man! É merda, é merda Não, não, não Ei, come on, come on Eu me help, man Não, não, não Não, 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 não Eu me friendly Oh my god Player, player, kill me Filha da mãe, velho Me deixou mal Não, 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 não Help me, help me Yes, man Nice, nice Thank you, my friend Thank you Oh my god, fui salvo, galera Oh, man, thank you You friendly, man You help me, man Congratulate, John Take loot, man Hey, man Take, man Congratulate, John Será que eu mato esse cara? Acho que não, né, velho Ele me ajudou, né, mano Puta que da merda Que treta, velho Hey, man Take food, my friends Take food, man Take, take, man What's our name, my friend What's our name, my friend? Oi, hello, man What's our name? What's our name, my friend? My name is Oh, Vitaly Oh, Vitaly My name is Ju Oh, it is Man, thank you, man Thank you very much, man Oh, no No problem You my protector Oh, my god, man Congratulate, John Hey, man Good luck, my friend Thank you, thank you Goodbye Vambora O cara me salvou, galera Porra, o cara me salvou, mano Meu Deus Eu ia morrer, velho Talvez, não Talvez Contra aquele cara Eu não ia morrer Não sei, velho, não sei Fiquei bem zoado, olha aí Tava na vida da amarelo, né Filha da mãe Mas eu não vou matar esse cara, não, mano Esse cara me ajudou Ele poderia me matar agora Eu vou entrar em algum lugar E vou me rilar, galera Eu não posso morrer, mano Não Morrer agora não Vambora Hey, hey, hey O senhor está correndo por que, senhor? O senhor está bem? O senhor está bem, senhor? Olá, senhor Com mais um nobre Oh, you kill player? Holy shit Esse cara aí está com pedra na mão Oh, oh, no ataque me, man No, 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 no No, no No ataque me Ei, maluco Ei, ei Fala aí, meu irmão BR, porra Tira essa pedra da mão, vagabundo E aí, tira essa pedra da mão, seu safado Você ia me atacar, né, seu vagabundo? Seu vagabundo Você ia me atacar E aí, mano, está indo para onde? Ah, eu ia, eu ia, eu ia Eu vi a pedra na tua mão Ah, mano, o cara acabou de matar nós aqui, viado Que cara? Foi de matar um brother meu aqui Tô maluco aí Matou nós na porrada Mas onde você estava? Eu tomei uma porrada de um cara ali dentro Dentro de uma casa ali, mano O cara me deu uma porrada Eu fiquei zoado também, mano Matou-se aí? Esse cara... Eita, porra Mas que cara... Que cara que... Que cara que é, mano? Vamos caçar esse cara aí, pô Tô com uma munição aqui, as armas, hein Não sei, ele... Ele tá com uma becavia Nossa, mas... Será que não foi ele que atirou no posto ali, não? Bem provável, hein Como é que é teu nome, mano? Meu aqui é motoboy Ô motoboy, beleza Meu nome é Cleito, velho, beleza? Beleza, Cleito E aí, mano, você vai pra onde, hein? É seu amigo que tá onde? Tá pra cima lá, mano Eu tô ligado quem é tu, ligado? Oxe, quem que sou eu? Você é você, velho É o Cleito, velho É o Cleito É o Tiririca? Pior que tá, não fica? Olha o cara Quem que sou eu, mano? Ô Jeba, ô Jeba Ô Jeba Na humildade do... Ô Jeba Na humildade do físico do grilo aí, quem sou eu? Fala aí Tu é o Jeba Que Jeba, mano Termina Jeba 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 grande Jeba grande? Jeba grande? Jeba... Jeba larga Que demais Ai, que demais Mas e aí, mano Cês tão fazendo aqui, cês tem base? Um bagulho ou não? Não tem nada Acabei de logar no bagulho aqui Pra nós poder fazer uma baguncinha Ah, eu vou pro Xerno lá Que é pra Xerno lá, mano? Encontrar seu amigo aí? Vambora Vambora Cadê seu amigo? Vambora Não sei onde que ele tá, né? Tá perdido, na verdade Vambora, tá jogando seu e ele só? Só eu e ele Aí, galera, encontramos o BR aqui, ó Servitor Green Ah, mano É que agora eu não vou entrar não Porque eu tô... Quero gravar umas gameplay aqui, tá ligado? Ah, eu tô ligado Aí se ficar no seu Discord é melhor, né mano? Não, eu nem tô em Discord, mano Na moral Ah, entendi Eu jogo sozinho mesmo, velho É, eu tô ligado Eu assisto as play É nóis, mano Obrigado aí por assistir Valeu mesmo, mano Fechou o cachorro Cara... E aí Prazer E aí O connecting Quem vai entrar? Um ó Co-jong 60 21 21 22 22 A CIDADE NO BRASIL